Rafael Meira pergunta Boa noite o Chico, tenho 15 mil pra dar de entrada em uma Lander nova acha que que dá pra manter ela com salário mínimo embora moro 2km do trampo ia rodar pouco, primariamente Rafael você já foi ver quanto é que vai ficar a prestação da moto? é porque assim eu não sei qual a sua situação de vida eu vou tentar criar alguns cenários aqui, tá? eu vou criar alguns cenários se você é um pai de família, tem filhos, paga aluguel não acho uma boa agora eu não acho uma boa agora não acho mesmo porque a situação tá tão complicada você sendo pai, eu tô deduzindo pai de família mesmo que sua esposa também trabalhe vocês tenham uma renda familiar em conjunto mas cara tá tudo instável hoje, se você tem filhos paga aluguel, aí tem conta de luz tem a telefonia que você paga mesmo que você tenha um pré-pago mas você gasta todo mês com alguma coisa pra poder ligar pelo menos ou a cada 3 meses porque senão você perde a linha então é dinheiro, cara e quando você vai comprar uma moto moto zero, Rafael você vai ter que pagar as manutenções preventivas e moto zero tem que ter manutenção preventiva você vai ter manutenção de mil não sei se é de 5 mil e 10 mil então cara, cada manutenção dessa são 200, 300 reais que você vai gastar talvez a primeira não seja nem tão cara talvez a primeira seja bem barata mas a de 5 e a de 10 mil vai nessa faixa então além da prestação que você vai pagar é que você não pode só enxergar pra você que ganha e eu juro que eu não tô eu não tô desestimulando de você ter a sua moto eu vou dar uma solução pra você calma então é o seguinte eu quero que você continue sonhando focando e pensando em realizar mas eu preciso te botar no chão pra você botar o pé no chão que eu falo botar o pé no chão pra você raciocinar melhor vamos lá continuando então quando você compra uma moto você não pode pensar só no valor da prestação vamos supor que você ganha um salário mínimo hoje é 1.200 reais não é isso? gente, desculpa é salário mínimo 2021 bora lá vamos ver o salário mínimo 1.100 nem 1.200 desculpa 1.100 reais vamos fazer uma conta aqui de padeiro tá? conta de padeiro meu computador tá daquele jeito viu? vamos fazer uma conta existe um cálculo aí que o pessoal diz que você não pode comprometer x% do 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 teu salário, né? mas vamos vou fazer um cálculo bem básico vamos lá você tem 1.100 reais na realidade você não recebe 1.100 você vai receber menos porque você vai ter os descontos é dose, cara putz quando a gente faz as contas a gente vê que o brasileiro ganha muito pouco então vamos botar 900 reais com os descontos 900 reais, cara se você pagar 300 reais só sobram 600, cara eu até abri a calculadora aqui pra tentar fazer uma conta mas nem precisa porque fica tão apertado pra gente que é brasileiro que é difícil, velho então então, Rafael minha sugestão pega esses 15 mil guarda guarda os 15 mil esses 15 mil aí você vai guardar pra você comprar sua moto deixa ele guardado é, a Chimada então, Rafael de 300 reais que mais ou menos vai ficar isso aí vai ficar uns 300 reais de prestação, tá porque os juros tá louco, velho você ainda tem seguro, cara você não pode andar sem seguro, Rafael você não pode andar sem seguro nem pensar porque, velho se roubam tua moto e você não tem seguro você vai continuar pagando a moto sem ter, cara não pode deixar de ter seguro então só de seguro você vai ter aí mais uns 150 reais por mês você pagando seguro bem baixo bem baixinho bem barato surrai você vai ter mais uns 150 reais de prestação por mês você vai dividir não sei quantas vezes tá já aí já são 450 reais que você já comprometeu do teu salário mais o combustível tudo bem que você mora pertinho não tem problema mas é o combustível você vai ter que gastar né IPVA que é o imposto né IPVA todos os impostos tudo bem que quando você compra a moto talvez você consiga uma promoção que não pague os impostos mas todo ano você vai ter que pagar imposto você entende, cara então assim minha sugestão já que você tem 15 junta pra pagar à vista essa moto pra não entrar em financiamento você já tem 15, velho 15, 15 faltam 7 pra você comprar essa moto à vista é pauleira é mas espera, velho espera mais junta mais sua mais um pouco né economiza porque pelo menos esses gastos que você vai ter de combustível e seguro e impostos já são o valor da prestação que você não vai pagar quando você comprar a vista entendeu então faz o que o tio tá dizendo, cara eu sei que não é fácil eu sei que é chato eu sei que isso que eu tô falando é um balde de água fria, velho mas você já tem 15, cara velho 15 mil reais você já tem isso é um show, velho a moto e eu recomendo você comprar a zero compra a zero, velho compra compra a zero mas, ó você não vai conseguir pegar nada agora pense pense agora no lado positivo se você for na Yamaha agora comprar uma Lander que é a Lander que você quer você não vai conseguir pegar essa moto porque eles estão com prazo aí de 90 dias ou mais pra entregar a moto então você já tem aí 90 dias pra não não compra a moto tá pega esse dinheiro esse 15 mil aplica aplica da melhor forma de uma forma segura que você não perca dinheiro você só tem rendimento deixa o dinheiro guardado lá você tem 90 dias pra juntar mais dinheiro e vai juntando vai juntando vai tirando um pouquinho do teu salário e vai juntando vai juntando cara, que leve um ano mas eu tenho certeza que se você conseguir o 15 você vai conseguir 7 pra poder comprar a moto à vista e aí se você comprar a moto à vista você não vai ter esses gastos de prestação 300 pau de prestação velho entendeu? e aí ao invés de você gastar 300 pau de prestação você vai pagar seguro você vai pagar os impostos e combustível pronto e aí você vai ficar um pouco mais aliviado e vai poder ter a moto pra o assalariado brasileiro o cara que recebe um salário mínimo dá pra comprar uma moto? dá dá pra manter uma moto? dá mas ele tem que comprar à vista não adianta comprar parcelado porque você vai se endividar muito cara outra coisa que eu quero dizer pra vocês você que tá na mesma situação aí que o Rafael Meira que tá perguntando não financiem veículo usado por que tio Chico? porque os juros de veículo usado é maior os bancos eles aplicam juros diferentes pra veículo zero e veículo usado o veículo usado ele já tem uma depreciação então eles aumentam a taxa de juros o veículo zero não tem depreciação logo quando você compra já quando você tira da concessionária ele começa a depreciar mas quando você pega zero a taxa de juros é menor é bem menor tá então não vale a pena financiar veículo usado você que é salariado que recebe um salário até mesmo dois salários mínimos eu não recomendo não financiem veículo usado tá não financiem os juros é muito abusivo beleza Rafael não queria ele tá dizendo que mora com a mãe dele e gasta no máximo 200 reais por mês show de bola Rafael então pô melhor ainda cara gostei de ouvir de ler isso junta o dinheiro melhor ainda já que você mora com tua mãe e você só gasta 200 pau por mês véio pega esses 700 que você tem e guarda junta junta por 10 meses cara 10 meses você vai ter os 7 7 mil aí em 10 meses você vai ter 7 mil cara faz isso você vai ter 7 mil reais pra poder complementar e pegar a moto zero eu acho melhor tá mas você é que decide e como eu disse 3 meses você não vai receber a moto faltam só 4 pra bater 7 pense nisso 3 meses você não vai receber a moto fechou? então se a partir do mês que vem você já guarda 700 90 dias vamos supor que você receba a moto em 90 dias guarda 700 cara você já guardou 2.100 aí 2.100 reais você já guardou e aí você espera mais 4 meses quer dizer mais 4 não né você vai esperar mais tô falando bobagem desculpa você vai esperar mais 7 meses é chão eu tô falando bobagem você vai esperar mais 7 meses é chão eu tô aqui fazendo as contas de bêbo você entendeu espera 3 meses depois espera mais 7 eu sei que é é pau mas espera espera talvez nem com 3 meses você recebesse essa moto que tá feio o negócio da Yamaha bom é isso desculpa minhas contas de bêbo mas é eu acho que essa é a melhor forma tchau tchau